Fala moçadinha desse canal maravilhoso! Tudo bem com vocês moçadinha? Galera, vídeo de hoje é para você que está pensando em mudar de país, está pensando em emigrar e está precisando de algumas dicas. Galera, nesse vídeo eu vou falar tudo o que eu acho depois de dois anos e sete meses morando fora, ok? Fique com a vinheta marota! Moçada, muito bem! Você está aqui vendo esse vídeo, provavelmente aí dentro da sua cabeça, você está se perguntando como é realmente morar fora? O que é que acontece quando você mora fora? Tem muita coisa online, mas poucas pessoas realmente falam a verdade de quando se trata em morar fora. falam para você exatamente o que vai acontecer, porque elas já viveram e já passaram por isso. Eu vou falar para vocês a minha opinião, Diego, tá bom? Nosso processo foi um processo como muitos outros aí, a gente veio para cá via estudo, muitos de vocês aí que estão assistindo provavelmente vão fazer isso. eu vou dar cinco motivos para você não vir para o Canadá, ou seja, cinco motivos para você pensar bem aí na sua cabecinha antes de você embarcar no avião com duas, três malas e é isso, e um monte de esperança. Beleza? Presta atenção. Não venha para o Canadá se você acha que vai ser tudo fácil. Galera, eu estou falando isso porque tem muita gente que vem morar fora, eu estou falando Canadá porque a gente está aqui, mas pode ser para qualquer lugar, ok? Muita gente vai morar fora achando que a vida vai ser aquela, aquela, aquela fé, tipo férias, sabe como? Quando você vai de turista para o lugar e você se encanta, você passeia todo dia, você conhece lugares diferentes todo dia, você compra coisas todo dia e é uma farra? Acredite, tem gente que vem achando que é isso. E aí, o que acontece? Fica frustrado. Galera, morar fora, migrar de país não é férias. Põe aí na sua cabeça. É uma vida normal. normal, a gente trabalha normal, ok? A gente tem rotina real, ok? Tem problema, tem parte boa? Tem parte boa, lógico que tem, mas tem problema, tem gente louca, tem gente normal, tem de tudo, assim como tem no país que você mora, no Brasil, por exemplo, tá bom? Não venha para cá se você está achando que vai ser tudo mil maravilhas. Primeira coisa que você tem que pensar, não é mil maravilhas, ok? Segundo motivo para você não imigrar para o Canadá. Galera, se você é muito apegado à sua família, mas é muito apegado do jeito, assim, bem apegado, imigrar não é uma coisa que você deveria fazer. Nossa situação agora, ok? Reto e direto. A gente está sem ver a família há dois anos e sete meses. Não é porque a gente não quis, não é porque... Primeiro, você vem com um visto estudante que te limita quanto tempo você pode passar fora, quantas vezes você pode sair do país, quantas vezes você pode entrar, ok? Então, tudo isso conta, não é porque você não quer. Muitas vezes, esse é o tempo que vai demorar mesmo. O nosso está demorando um pouco mais por conta da pandemia. Mas, pense você nessa situação. Coloque na sua cabeça. Dois anos, quase três anos fora, sem ver ninguém da sua família, pessoalmente. Sem falar, sem poder abraçar, sem participar das festas, sem participar dos aniversários, sem receber presente, sem dar presente, sem fazer nada, porque você está longe. Você já parou para pensar nisso? Então, coloque no seu plano. Pense bem isso. Eu estou falando para vocês como alguém que está aqui e está vivendo isso. Dois anos e sete meses, a saudade já é grande, já é muito grande, quase três anos. Acho que isso foi o máximo que eu já imaginei ficar longe. Eu sou uma pessoa apegada à minha família, mas não tanto quanto muitas pessoas são, ao ponto de não poder ficar todo final de semana, estar junto e tal. Pensa bem. Terceiro motivo para você não ligar para o Canadá. Você acha que os seus problemas vão acabar. Essa é clássica. E eu estou falando para vocês aqui, não porque eu achava que eu não ia mais ter problema, mas porque eu achava que o novo ia trazer muita coisa nova e traz aprendizado, traz muita coisa legal, o novo. Mas ele não é muito diferente do que você tem aí. O que eu estou dizendo com isso? Gente, rotina vai acontecer. Vai ter que ir para o trabalho. Vai ter que voltar do trabalho. Vai ter que pagar a conta. Vai ter que limpar. Vai ter que... Sabe, tem muitas coisas aqui do Canadá, por exemplo, você não pode ter empregado doméstico, porque é muito caro. Se paga muito caro. Então, o canadense mesmo, por exemplo, eu estou dando um exemplo, tá? O canadense mesmo limpa a própria casa. Eu e a Sussu limpamos a nossa casa, sozinhos. O problema vai continuar, galera. Ok? Você vai se estressar. Tem uma barreira gigante chamada língua, ok? Se você está com o inglês bem arranhado, você fala, ah, mas eu me viro. Cara, cuidado. O eu me viro talvez não seja suficiente. A principal ferramenta que você tem é a comunicação. É a principal coisa que permite você atingir alguma coisa e ser entendido e entender é a comunicação. Se isso não está bem, vai dar problema. E aí você vai falar, ah, mas estão me discriminando porque eu não falo direito. Às vezes não é nem discriminação, galera. Às vezes é o cara não entendeu. Ele não está entendendo o que isso quer dizer. Ele não está conseguindo ter uma conclusão da conversa, por exemplo. Então pode achar, ah, ele é meio rudo. Não é a questão. Ele meio que ficou. Você falou alguma coisa que não fazia tanto sentido. Se você está interessado em saber como que é a cultura canadense, a gente tem um vídeo. Está aqui em cima. Eu vou deixar aqui no Ricardo. Tem um vídeo aqui. A gente trouxe o Jean. Jean é um parceiro nosso, muito querido. E ele sabe muito sobre cultura canadense e já morou em diversos países. Bom, veja o vídeo aí em cima. Você vai entender um pouquinho mais sobre a cultura canadense. Motivo número 4. Não venha para o Canadá. Se você acha que você paga muito imposto no Brasil. Meu Deus! Como assim? Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Já ouviram aquela máxima? Não existe almoço grátis? Pois é. Não existe almoço grátis. Tudo que existe no Canadá tem um preço. E o preço é alto, moçada. Custa ter muita segurança. Custa ter boa educação. Custa manter a estrada bonitinha. Tudo custa. E da onde vem o dinheiro? Adivinha? De quem trabalha? Do seu imposto. Então, as empresas aí que fazem promoção para vir para o Canadá, porque é tudo maravilhoso, vem estudar, fica aqui, é garantido e não sei o que. Elas não te falam isso. E aí, quando você vem e recebe o teu primeiro salário, você fica... Desculpa a palavra, porque você olha, tem quase metade do que você era para ganhar lá. É isso, ok? É bastante imposto? É. Como eu falei, tem custo. Isso custa. A máquina, para girar, ela custa. O problema do Brasil é que tem bastante imposto, tem bastante arrecadação, mas eles não usam o direito de dinheiro. É outra história, ok? Talvez até esse seja um dos motivos por que você está vindo para cá. Moçada, não venham para o Canadá se você acha que o SUS é ruim. Polêmico, né? Bom, deixa... De novo, eu estou dando a minha visão. Terrível, ok? Terrível. Você não tem como pegar um especialista que você já sabe que você está com dor na perna, dor em algum lugar. Você não pode pegar o telefone de um ortopedista. Olha, eu preciso de uma consulta. Marca com ele e vai. Não existe isso aqui, ok? O que tem é o médico da família e tudo canaliza nele. Tudo centraliza nele. Eu estou com uma pintinha no braço e eu preciso remover. Isso aconteceu comigo. Estava com uma pinta no braço. Era um câncerzinho de pele. Eu fui primeiro no médico da família. Ele olhou. Como ele já... Eu dei sorte porque ele já sabia. Então, ele já encaminhou para um dermatologista. Mas tem muitos casos que a gente sabe que o médico da família fica tentando resolver ele mesmo e o problema aumentando. E o problema aumentando. Quando o infeliz resolve falar... Vamos ter que... Vou encaminhar para um especialista. Já foi o boi que acorda, né? Que nem dizem lá no sul. Já foi o boi que acorda. Já era. Já está com uma doença avançada. Já está ruim. Já está... É isso. Eu não gosto. E eu acho que o SUS é muito bom. O que a gente tinha no Brasil de poder ligar, marcar, de poder ir, ser atendido direto para o cara que a gente acha que deve ser... Sensacional. Então, cara, saúde é um caso bem específico aqui do Canadá. Não é legal. Podem discordar aí. Quem concorda, concorda. Quem não concorda, não concorda. Respeito todo mundo. Mas é a minha opinião. Bom, outro problema da saúde aqui é que não se tem uma medicina preventiva. Eu tive que falar com o meu médico, olha, eu quero fazer um check-up. Eu fazia todo ano no Brasil e eu quero continuar fazendo. Aí, sim, ele encaminhou. Ele mandou os exames de sangue e tudo mais. Mesmo assim, exame de sangue. Não tem exame de esforço. Não tem outras coisas. Ok? Então, medicina preventiva não é o grande forte. Não é uma coisa como no Brasil que a gente consegue fazer. Moçada, eu acho que eu já falei demais por hoje. Mas é importante você ficar sabendo dessas coisas. Pra você ficar a par. Pra você conhecer e a opinião de quem tá aqui. Ok? Você pode respeitar. Você pode pegar essa informação que eu acabei de passar aqui pra você. considerar no seu plano e talvez até pensar num outro lugar. Ou realmente rever a sua decisão de imigrar. Ok? Não. Não estamos querendo voltar. Não. Não vamos voltar. E a gente tá feliz aqui. Mas, você precisa saber desses pontos. Porque muita gente, muita empresa aí que tá divulgando aí. Que pega pra você. Não, vem aqui com a gente e nós vamos levar você pro Canadá. É tudo tranquilo, é tudo maravilhoso. Elas não falam isso. Ela nunca vai falar pra você. Ó, cuidado. Pouso de renda lá é terrível. Saúde não é boa. Ok? Eu não vou nem falar da questão de frio. Da questão, por favor. Você tá imigrando pra um país frio. Que neve... Que é frio. O que você quer? Você quer que seja igual o Brasil? Um clima tropical? Por favor, né, galera. Não vou nem entrar nesse mérito que me dá um nervoso já. Ok? Bom. Bom, eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Que você consiga tirar proveito desse vídeo. Se você gostou disso, se você quer saber mais a real mesmo daqui, do Canadá, deixa o like aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que é que você quer que eu fale aqui. Porque eu estou aberto a falar aí de tudo que vocês quiserem. Ok? Galera, não deixe de ver os nossos outros vídeos. A gente tem vídeo, tá o Ricardo aqui em cima. Tem vídeo falando de emprego no Canadá. Tem vídeo falando de trabalho no governo aqui no Canadá. Tá aqui em cima no Ricardo. Tem uma variedade de coisas aí no canal. E você pode ver antes de imigrar para o Canadá para ter uma ideia. Tem muita coisa boa, moçada. Eu vou fazer um vídeo falando das coisas muito boas do Canadá. Já tem um vídeo, inclusive, dos cinco principais motivos que a gente imigrou para o Canadá. Tá aqui em cima também. Deixa aí. Para fazer um balanço com esse vídeo aqui. Ok? Galera, obrigado aí. Se inscreva no canal. Tá aqui embaixo. Se inscreve aqui. Deixa o like. Curta a gente lá nas redes sociais. Facebook, Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Tudo bonitinho. Muita coisa legal acontece lá também. E é isso. Adeus. Fui. Tchau. 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 Tchau.